Eu sou Caroline Caracas e eu tô aqui colocando a minha voz no mundo, a minha experiência pra você e quero te ajudar a ter um marketing com muito mais borogodó e se destacar no seu mercado. É muito engraçado quando a gente fala de imagem que parece logo aquela ditadura, né, de padrões e de moda e na verdade não tem nada a ver com isso. O estilo, ele é muito libertador quando você encontra aquilo que representa a sua essência, seu DNA, aquele objetivo de imagem que você quer passar pro mundo. Então, como você quer ser vista? Você é uma pessoa mais formal, uma pessoa mais descontraída? Você tem alguma característica pessoal, alguma coisa que você curte muito, um acessório? Por exemplo, você tem uns óculos muito fortes? Você gosta de boné? Meu marido, por exemplo, ele não faz uma foto sem boné, pode ser de dia, de noite, de madrugada, ele tá de boné. Já é meio que a marca registrada porque aquilo tem a ver com ele. Às vezes eu entro num restaurante chique com ele e falo, tira o boné. Ele, não, eu me sinto pelado sem boné. Então, é realmente a gente encontrar aquilo que é compatível também com o nosso objetivo de imagem pra expressar nossa identidade no mundo e atrair naturalmente as pessoas que têm identificação com aquilo. Porque não adianta nada a gente querer ser aquela pessoa que a gente não é. Isso não é sustentável, né? A gente sabe hoje que a autenticidade é um dos pré-requisitos pra gente ter sucesso em qualquer trabalho de presença digital ou de conteúdo que a gente tá fazendo. A imagem, assim como todas as nossas ações, ela tem que ser coerente com o nosso DNA de marca. Com aquilo que a gente quer mostrar pro mundo e ser lembrado, ser associado com aquilo. Eu, inclusive, brinco falando que uma canetinha marca texto serve pra destacar alguns textos quando você manda um e-mail, por exemplo. E se você resolve passar aquela caneta no texto inteiro, o que vai acontecer? Você não destacou nada. Você destacou tudo e não destacou nada. Portanto, tanto a imagem quanto o conteúdo, que a gente já falou em um outro episódio, eles têm que estar todos convergindo e tendo uma coerência muito grande com o seu branding, o que é a sua comunicação de forma global. Todos os impactos que você vai criando na mente daquela pessoa que te conhece, que te vê, que te acompanha, não só na mídia social. Eu tô falando também aquelas pessoas que você convive no seu dia a dia, no seu trabalho e vão criando uma percepção de imagem sobre você. E essa projeção que a gente faz dessa imagem é uma coisa que quando a gente tem consciência e disciplina, a gente consegue gerenciar melhor pra atingir os nossos objetivos na vida. Sejam eles objetivos de, ah, quero crescer na carreira, quero atrair um cliente mais qualificado. Quantas pessoas chegam pra mim e falam, ah, eu quero atrair um cliente que tenha mais poder aquisitivo e eu vou olhar a presença da pessoa nas mídias sociais, não tem condição, não tá compatível com a exigência de padrão, né, de valores desse público. Até a estética, a estética diz muito. O design, o que é o design? Ele organiza a informação pra pessoa querer consumir aquela informação. Uma coisa sem harmonia é uma coisa que a gente perde facilmente a atenção daquela pessoa. Então a imagem, pra fechar aqui, é aquela velha história que a gente julga um livro pela capa. Já aconteceu com você? Infelizmente, a verdade, a gente tem que levar isso em consideração. Você chega numa livraria e você quer comprar um livro, você começa a olhar lá o design da capa, o título da capa, que impacto emocional aquilo tá causando em você, que ideia principal aquilo tá passando e se aquilo tem alguma relevância no seu momento de vida. Então a gente tem que cuidar da nossa imagem, do conteúdo e de mais alguns fatores que vão ser fundamentais pra construir essa marca pessoal que a gente tá projetando no nosso mercado. Por isso, a sua imagem pessoal, o seu estilo pessoal, é uma coisa que vai te fazer ficar confortável e expressar melhor a sua identidade no mundo. Se você tá me assistindo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal antes de sair pra receber as notificações. Deixe seu comentário, deixa a sua curtida. Eu também tô lá no Spotify com o podcast Arraso no Digital e no Instagram todos os dias no arroba carolinecaracasmarketing pra te ajudar a ter um marketing com muito mais barogodon. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto